É isso mesmo que você leu no título desse vídeo, Goku quase morreu folgado nesse capítulo. Quem diria né? Mas não foi só isso, o gás passou o céu em quase todo mundo e o granola quase morreu. Vem comigo que eu vou te contar tudo o que rolou nesse capítulo. Tem papo pra caramba, vamo lá. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Galera antes, mas nada sim eu entendo totalmente quem diz que não está gostando muito desses últimos capítulos do mangá. O final tá sim um pouco enrolado, eu entendo isso, mas eu também defendo que Dragon Ball sempre foi assim. A gente sempre teve que esperar vários capítulos pra terminar uma luta, ou pra que um vilão de fato fosse derrotado. A saga Frieza tá aí, pra não me deixar mentir, vocês sabem disso. E é exatamente isso que vem acontecendo, exatamente. O arco do Granora já tá sendo lançado há mais de um ano. E pelo que algumas fontes dizem, o arco talvez acabe só lá pro meio, pro final do ano. Eu sinceramente sou do time que não vou falar mal, eu tô gostando de verdade. Tá sendo muito irado a gente ver as lutas e ver o gás passando o serói em todo mundo, eu tô curtindo isso. Às vezes as pessoas nostálgicas não gostam desse tipo de coisa, mas eu gosto pra caramba. Eu acho que tem muito pra acontecer, e quando isso tudo vier pra anime, a galera, imagina isso. Muitos vídeos que eu vou fazer, escreva o que eu tô dizendo, vai, pega uma caneta aí agora. Quando a galera da Toei decidir animar esse arco, a galera vai estar vibrando todo o final de episódio. Eu não tenho dúvida, vocês vão estar se rasgando. Você, você que tá aí, mas Peter, eu já sou muito adulto, não importa! Tá, você vai estar se rasgando, mas chega de rolês, bora logo pro que interessa, tá? O capítulo 81. O capítulo começou com o gás dominando completamente o novo poder dele e paralisando totalmente o Goku e o Vegeta com um único olhar. Aliás, essa cena me lembrou bastante de Naruto, né? Ladrão! A técnica do gás funcionava da seguinte forma. Quanto mais a pessoa lutasse pra fugir dela, mais ela ficava presa. Como se ela estivesse numa espécie de areia móvides. O Goku só conseguiu fugir dela porque o Vegeta, de novo, deixou o orgulho dele de lado e deu bastante energia dele que sobrava pro Goku. Eu vou confessar que isso é meio clichê, né? Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver uma gama de outras novas técnicas poderes sendo utilizadas. Por isso que é legal. O próprio Granora é um personagem bem fora da curva. Tipo, fora da curva do Dragon Ball todo, né? Aquele pacote de poderes sempre. Além de ter um design muito irado, ele também apresentou novas habilidades, novas técnicas. Coisa que a gente não tinha visto até então, até hoje em Dragon Ball. Bom, a gente também tem o gás que tá trazendo muita coisa nova. Saber que existe uma luta, né? Que o Goku e o Vegeta não estão no top 1 e top 2 é irado pra caramba. Pô, uma coisa diferente. Pô, fala sério. Depois de paralisar o Goku e o Vegeta, vem uma das cenas mais iradas e mais burras do capítulo. É tudo ao mesmo tempo, né? Irada e burra. O Granora tentou pegar o Eric de surpresa pelas costas. Coisa louca, hein? Mas simplesmente saiu gritando e anunciou o que ele ia fazer. E aí telegrafou. Porque se a ideia dele era pegar o Eric de surpresa, ele vai gritar uma frase inteira antes de atacar ele. Vocês já pensaram no tempo que demora pra falar um Kamehameha? Porra, demora. Esse tipo de telégrafo, de telegrafar os golpes é meio clichê. Mas não importa, a gente gosta disso. Ele tem toda a razão. Obviamente essa ideia não deu certo e o gás conseguiu impedir o Granora antes dele conseguir acertar o Eric. Mas aí que vem a parte irada. Não falei que tinha a parte irada? O gás humilhou o Granora. Primeiro o gás quebrou os dois braços do Granora com um fucking chute. Logo depois ele furou os dois olhos do Granora e deixou ele cego. Pra finalizar a situação, o Eric ainda deu um tiro nas costas do Granora pra matar ele. Por sorte, a gente viu que o Granora não morreu. O Monaito conseguiu salvar ele. Mas, porra, ter os braços quebrados, olhos furados e ainda tomar um tiro pelas costas, porra, isso é muita falta de sacanagem, fala sério. Outra sacanagem que acontece sempre é você estar assistindo e não deixar o like até agora, hein. Porra, te peguei. Te peguei de prevenido. Deixa o like, vai ajudar pra caramba. Mas vamos lá, vamos continuar o capítulo. O Goku até chegou a lutar com o gás com o restante poder que ele tinha, né? Tava sobrando um pouquinho de poder pra ele. Usando uma mescla de Super Saiyan Blue com o Instinto Superior. Mas o gás tava e tá muito mais poderoso. Enquanto o Goku tentava vencer a luta, o gás simplesmente tava de boa lá. Conversando sobre o Bardock ser um guerreiro muito melhor que o Goku. Dizendo que o Goku não tinha o espírito de luta que o pai dele tinha. Pra quem não entendeu, o Bardock era um guerreiro saiyajin. Ele ainda era da geração dos saiyajins que eram lutadores raiz, que viviam pra lutar. Aquela coisa de só lutar. A vida é só lutar, sabe? Tipo, a vida do meu irmão é só para tríceps e bici. A desses caras é só luta. O Goku até tem esse instinto por luta. Mas se for comparar a vida do Bardock e do Goku, são completamente diferentes. O Bardock era um conquistador? O Goku é só um cara que treina e luta de vez em quando. Depois de mostrar a diferença absurda de poderes do gás pro Goku, o gás começou a brincar e humilhar ainda mais o Goku. Ele quase matou o Goku afogado. Pra galera aí que vivia dizendo que o Goku não perde pra isso, perde pra aquilo, tá aí, tá aí a prova, né? Um dos guerreiros mais fortes do universo, de novo, quase morreu por uma coisa boba. Ah, eu pego, pete, rei de novo. Não, não sou rei de não, cara. Tô só mostrando pra você que isso é fato. Já é a segunda vez que o Goku passa por isso em Dragon Ball Super. Durante a luta dele lá contra o Frieza, lá no início, o Frieza chegou a tirar onda com o Goku. Pelo menos de tudo, como é que ele se sentia tendo tanto poder e sendo derrotado por um simples tiro de uma arma. Já usei alguns argumentos desse aqui em um vídeo do passado, um vídeo que teve muito dislike, falaram que eu tava errado, mas deixa eu deixar quieto. Depois de bater muito no Goku, o gás acabou percebendo que o Monaito tinha salvado e tava curando o Granora. Foi então que o gás decidiu dar uma de Frieza e acabar com o curandeiro da equipe. Pra sócio do Monaito, o Goku conseguiu teleportar os dois pra um planeta próximo dali, onde tava o Jaco, que na minha opinião foi uma atitude muito irresponsável do Goku. Tudo bem que ele salvou o Monaito e o Granora, mas imagina se o Jaco estivesse numa festa lotada de pessoas e o Goku tivesse jogado o gás lá no meio. Vai lembrar que em poucos segundos o gás e o Goku meio que destruíram o local em volta lá com as ondas de choque dos golpes. Alguém poderia ter morrido? Tô errado nessa? Não tô. De qualquer forma, o Goku deu uma regada e fugiu pra que o gás pudesse seguir ele. Pra onde será que o Goku vai agora? O Goku provavelmente não voltou pro planeta do Granora. Não faria sentido ele fugir e voltar logo em seguida. Também acho que o Goku não vai pra Terra. Seria muito perigoso. Sobra então somente o planeta do Sr. Kaiô. Do Supremo Sr. Kaiô e do Bills. Ah, Pedro, tem o Zeno. Bom, eu não acho que o Goku chegaria tanto. Afinal, o Zeno pode apagar todo o universo 7 se ele sentir vontade. Mas me diz aí, pra onde que você acha que o Goku foi? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, tá? Já vai comentando o que vocês estão achando desse arco todo. Eu vou ler todos. Tamo junto. Se inscreve aqui agora. Ativa o sininho. Porque eu vou continuar cobrindo como eu sempre faço. Eu não deixo a peteca aí. Deixo? Não deixo. Aí, tô falando pra vocês. Mas vocês têm que estar inscritos com o sininho. Minha boca tá até seca. Eu tô até procurando água aqui. Mas não tem problema. Eu tô com vocês. Por isso que eu me sinto saciado. Tamo junto. Até o próximo vídeo, galera. Fui!